Agora falando sobre o setor de saneamento básico, Thiago, Sanepar era uma das queridinhas aí do mercado, teve uma boa queda aí durante a pandemia. O que você pensa do setor de saneamento e se você tem alguma empresa que você gosta bastante? A gente não investe em saneamento, não temos nenhuma indicação. Uma coisa que sempre me preocupou um pouco no saneamento é como equilibrar a rentabilidade de uma dessas empresas. Eu vou falar um negócio aqui que talvez vocês entendam, se não entenderam eu repito. O que acontece? Uma cidade geralmente tem a sua área mais central, que ela tem um adensamento maior e geralmente são regiões com uma renda per capita maior. E o Brasil é um país de desigualdade, né? Daí o que acontece? Tem ali a periferia que tem um adensamento menor e uma renda per capita menor. Então, vou dar um exemplo aqui. Pô, eu moro em prédio em São Paulo. Imagino que você também, né? Sim. Pô, você pluga o encanamento no teu prédio, buf, conecta às vezes centenas de unidades, né? E esse cliente, ele consegue pagar por esse serviço. Numa região mais periférica, você tem que conectar casa a casa, né? Em algumas regiões do Brasil, tem até uma questão ali de tráfico, de milícia, etc. Que às vezes dominam esses serviços, né? Como acontece até com a Light no Rio, de certa forma. E daí, você tem um investimento por unidade muito maior nas áreas periféricas e a renda menor também. Bom, você tem aqui um cliente que é altamente rentável nas áreas mais centrais e um cliente muito pouco rentável. Porque você tem que fazer mais investimento e talvez esse cara não tenha a renda para pagar aquela conta. Talvez o problema do saneamento básico seja o maior problema de infraestrutura do Brasil hoje, né? As estatísticas são horríveis. É muito triste que a gente vive no Brasil na questão do saneamento. Bom, como que você equaciona isso? Alguém tem que pagar essa conta. O consumidor de baixa renda, muitas vezes, não tem capacidade. Bom, quem que paga essa conta? Você pode aumentar a tarifa dos outros para subsidiar. Só que, pô, na hora que você faz esse aumento, tem popularidade também. Pô, você aumenta a conta de água, né? E daí, o governante, ele fala, poxa, não dá. Financiamento público no Brasil não existe, porque, pô, as contas públicas estão complicadas. O que que muitas vezes as empresas estatais, que é a maior parte dessas empresas listadas, aliás, todas as empresas, praticamente todas as empresas listadas são estatais, né? Fazem, de tempos em tempos, falam, dane-se o acionista minoritário, eu vou fazer um investimento que não é rentável, e quem vai pagar o acionista minoritário com uma rentabilidade menor do seu capital. Bom, se eu sei que isso vai acontecer de tempos em tempos, o que que eu faço? Nem invisto no setor. E tem que investir muito, foi o que você falou, né? O saneamento tem muito espaço aqui. Assim, é coisa de trilhão que a gente precisa investir no Brasil para chegar numa infraestrutura ok. E.